Música Bem meus amigos, vamos dando prosseguimento a mais um quadro musical Vamos viver artistas que o tempo nunca pagou Vamos acompanhar mais um quadro musical aqui no nosso Youtube Vamos ver qual vai ser o artista que vai dar cartaz a esse quadro musical Acompanhe o próximo artista, vamos ver Música Música Já tenho coragem, já estou em vantagem O medo me afasta de ti, o amor foi quem me fez assim Buscava uma estrada, estrada da vida Em vez de encontrar o amor, me achava perdida E agora que sinto, essa busca se acaba Eu peço o meu bem, que me leve também Pela estrada do sol, pelas pontas do mar Tão os caminhos que me deixem sempre perto de você Na tristeza eu sonhei, sua mão e a minha Se apertando no carinho, me custou tanto a chegar Pela estrada do sol, pelas pontas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Sempre perto de você Sempre perto de você Música Música Já tenho coragem, já estou em vantagem O medo me afasta de ti, o amor foi quem me fez assim Buscava uma estrada, estrada da vida Em vez de encontrar o amor, me achava perdida E agora que sinto, essa busca se acaba Eu peço o meu bem, que me leve também Pela estrada do sol, pelas pontas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Na tristeza eu sonhei, sua mão e a minha Se apertando no carinho, me custou tanto a chegar Pela estrada do sol, pelas pontas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Primaveras de amor, uma estrada de flores Onde a vida nos sorria e nos veja só cantar Pela estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Eu quero dançar contigo, esta nova dança vou lhe mostrar Vem comigo, vem comigo É fácil de aprender, você vai gostar Quero ser seu par Vem comigo, vem comigo Pegue na minha mão que já vai começar Sol de seu corpo, amor, vou te ensinar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Vem comigo, vem comigo O ritmo está fervendo e a melodia cheia de amor Vem comigo, vem comigo Por isso é diferente esta sensação Dançar contigo, amor, esta canção Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei Vamos dançar, riguei Vamos dançar, riguei Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que uma dança riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que uma dança riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que uma dança riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei Riguei, riguei Bem, meus amigos, voltaremos a uma próxima oportunidade Voltaremos logo, logo com mais um quadro musical Destacando algum artista que fez e que registrou o seu nome na história musical A vocês, meus amigos, meu muito obrigado E até a próxima edição do nosso quadro musical Aguardem!